Garoto, só me fala o que passa na sua mente Por que cê tanto inventa? Por que cê tanto mente? Eu já vi inocência, mas também vi a maldade Da sua parte faltou transparência, faltou lealdade Mas o tempo passa, o tempo surpreende Mudou tanta coisa, tanta coisa diferente E essa cita aí de que os apóstolos se atraem Que atraem o que cê tem e se não tem já tanto faz E eu prefiro acreditar no meu amor, amor, amor E eu prefiro acreditar no meu amor, amor, amor E toda vez essa falação quer roubar minha brisa Já decorei suas falas de tanto que você tá na minha vida Me xinga, reclama, tá brava, se surta Se eu sumo cinco minutos já fala que eu tô com puto Fala que eu não dou valor em nós dois Mas tudo que eu quero é você deixar pra depois Vou fazer assim, cada um segue o seu lado Acreditar no seu e eu no meu porque ele é raro E eu prefiro acreditar no meu amor, amor, amor E eu prefiro acreditar no meu amor, amor, amor E eu prefiro acreditar no meu amor, 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 amor E eu prefiro acreditar no meu amor, amor E eu prefiro acreditar no meu amor